O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Tuas terras que são altaneias O teu céu é do puro aneus És bonita, ó terra, mineia Esperança no nosso Brasil O qual oé a mais cateada Ilumina o nosso coração És fornosa, ó terra encantada És orgulho da nossa nação O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais